O que é o pecado contra o Espírito Santo? É o pecado que não tem perdão. Sabe por que não tem perdão? Todos os teólogos são unânimes em dizer é o pecado que a pessoa não assume que é pecado e é também quando ela recusa o perdão de Deus. Recusar o perdão de Deus, recusar o amor de Deus, recusar o abraço que Deus tem para te dar é um pecado contra o Espírito Santo e não tem perdão. Por quê? Não porque Deus não perdoa, mas porque a própria pessoa não quer aceitar o perdão. Catequizandos vão te perguntar o que é esse pecado. Você tem que ter clareza dele. Qual é o pecado que não tem perdão? É o pecado contra o Espírito Santo. O que significa? Significa que ou a pessoa não reconhece o seu pecado ou a pessoa não aceita o perdão de Deus. Só isso, basicamente isso. Quem não aceita o perdão de Deus vai para uma realidade chamada inferno. entra em uma realidade chamada inferno.